Eu me falo 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 Ai, 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 eu me falo Vem, viva, 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 v Uaiaiaiui falar Uaiaiaiui falar Ê-viva seu viva Ê-viva fazinha Ê-seu ferreguinha Uaiaiaiui falar Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. 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 Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Acudilê, acudilê, acudilê Acudilê, acudilê Acudilê, acudilê 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 Merezo, merece a conversa Vai pra lá, junto A Codilê, a Goa, a Codilê 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 A Codilê, a Goa, a Codilê, a Goa, a Codilê A Codilê, a Goa, a Codilê, a Goa, a Codilê A Codilê, a Goa, a Codilê, a Goa, a Codilê A Codilê, a Goa, a Codilê, a Goa, a Codilê A Codilê, a Goa, a Codilê, a Goa, a Codilê A Codilê, a Goa, a Codilê, a Goa, a Codilê Avisa meu mano, avisa meu mano, a poeira mandou, avisa meu mano Avisa meu mano, 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 avisa meu Capoveira mandou me chamar Avisa meu mano, Capoveira mandou me chamar Avisa meu mano, Capoveira mandou me chamar Camisa meu lar, camisa meu lar A minha errada, a futeira com todos os filhos Ei, Bahia! 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 Ei, a roda começou, batidão com a mão Moiano de mão, meu jovem, meu jovem E com o rote aí gostando, só depois o ai, ai, ai Ei, Bahia! Ei, Bahia! A mulher que tá na roda E com a cara também Pai a limão, pãe a reira Ei, Bahia! E com a roda também Tinha lá de papiaia E com o rote aí gostando do rote aí gostando do ru tá na roda Bambu, Bambu, Bambu Bambu, Bambu 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 Nossa boca é bom foneiro Amo, Amo, Amo Amo, Amo, Amo E Maria, o peribão tomou E Maria, a cidade de Parra E Maria, o peribão tomou E Maria, o peribão tomou E Maria, o peribão tomou E Maria, a cidade de Parra E Maria, o peribão tomou 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 Não escolhe a capoeira Goiânia que me escolhe Vai te enganar Então me joga pra gente Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Foi ela que me escolhi Vai te enganar Agora Então me joga mais Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem! O paparito, paparito, paparito Eu tenho uma família de ouro Eu tenho uma família de ouro E a onda é o que eu sou Eu sou o carbo, ele é esse senhor Eu tenho uma família de ouro A carboeira é a minha vida, minha roda é o seu fio Eu sou carboeira, sim, senhor 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 Eu te quero em cadeiras, livre! Quando o povo tirava tigreiro, vem o carro tigreiro pra gritar E para a fumaça, sou ele Aparra da boca, o cabelo Digo a fumaça O cabelo, o cabelo, o cabelo O cabelo, o cabelo Digo a fumaça, o cabelo Digo a fumaça, o cabelo Fumaça, o cabelo Digo a fumaça, o cabelo O cabelo, o cabelo Vai a fumaça, o cabelo A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar A casa do carboeira é feita de passarão do mar Você pode apresentar, quem se quer, mas não quer ver Vem, calado, 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 calado Calado, 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 calado Calado, 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 cal Música 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 Música